Olá pessoal, tudo bem? Passando bem rapidinho para deixar uma super dica. Pizza ioka, uma pizza de tapioca. Aqui eu tenho massa de tapioca, já com uma pitadinha de sal, orégano, extrato de tomate, tomate, queijo mussarela e salaminho. Já vamos começar. Você vai precisar de uma assadeira antiaderente. Você vai esquentar ela um pouquinho no fogo baixo. E agora você vai fazer uma fina camada de massa de tapioca. Distribua a massa por toda a tapioca. Agora a nossa tapioca já está soltinha e eu já posso rechear. Acrescento o extrato de tomate. O queijo mussarela. O tomate. O salaminho cortadinho. Aqui eu cortei um salaminho em quatro partes. E por fim, o orégano. Olha só. Nossa pizza ioka já está pronta. Agora eu vou tampar um pouco para derreter o queijo. É só, pessoal. A nossa pizza de tapioca já está pronta. Eu espero que vocês tenham gostado da dica. Ficamos por aqui. Beijo e até a próxima. Fui! Tchau! Tchau!